Estrela do Mar, apoio cultural Unipilots, cooperativa de apoio e logística aos práticos da ZP1. Essa aqui é a nossa terceira área de triagem. A gente faz a primeira triagem do pessoal na praia, antes de vir aqui para o navio. Depois a gente tem uma outra, onde o pessoal passa por um exame com os enfermeiros, um exame preliminar, para a gente identificar qual é a demanda, qual é o serviço que eles vão receber aqui no navio. E eles vêm daqui depois aguardando o atendimento, ou na consulta médica, ou no laboratório, ou para o dentista. Então essa é a área que fica mais movimentada aqui no navio. E a gente costuma sempre conversar com as pessoas explicando que por mais que demore um pouquinho mais o atendimento aqui, tem uma vantagem que elas vão ser atendidas, vão receber, vão fazer o exame e vão ter o resultado do exame no dia. Isso é um grande diferencial, principalmente aqui na região. Às vezes tem que se esperar muito tempo para se ter o resultado de um exame. E também no final, a entrega e distribuição dos medicamentos na farmácia. E também no final, a entrega e distribuição dos medicamentos na farmácia.